Eu descobri que uma das carambites mais raras do CS, uma carambite com o pattern 387, infelizmente está no inventário de um Scammer nesse momento. Além da carambite 387, ele possui diversas outras skins como M4 HAL, AWP Gangneer, Dragon Lore e diversas outras skins que eu vou mostrar ao longo do vídeo. Nesse momento o inventário do Scammer está privado na Steam, o que aumenta ainda mais a certeza de que esses itens foram comprados com dinheiro roubado. E eu digo dinheiro roubado porque ele não escamou as skins, mas na realidade o dono desse inventário é um famoso Scammer e possui cerca de 35 milhões de dólares em dívidas após roubar muita gente. E ele era conhecido na internet como Crypto King, o rei das criptomoedas. Porém esse cara realmente roubou muita grana, ganhando diversos investidores e roubando milhões de dólares, vivendo uma vida de luxo. E eu descobri isso porque recentemente ele mostrou uma das suas skins na stream do Aiden Ross, um streamer bem famoso. Mas, acreditem ou não, todo o inventário dele, inclusive a carambite 387, foram compradas com dinheiro roubado. Mas bem galera, ele realmente é dono de uma das carambites 387 do CS, que não tem um float muito bom, na realidade é um float alto. Porém, estima-se que o valor dessa faca pode ultrapassar aí 60 mil dólares e infelizmente está no inventário de um Scammer reconhecido mundialmente hoje em dia. O nome dele é Aiden Pletersky e eu puxei o histórico do inventário dele porque no momento está privado e realmente tinha muitas skins. Diversos rifles, diversos adesivos, inclusive muitas, muitas facas mesmo. Ele tinha inclusive uma coleção grandinha de faca safira, rubi, emerald, era um inventário que passava facilmente de um milhão de reais. Estamos falando hoje sobre Aiden Pletersky, um Scammer que taunted as suas vítimas com caras flashy e tomou seu dinheiro até que estava muito tarde. E ele foi criado, morto e roubado por 3 milhões de dólares. E ele foi criado, morto e roubado por 3 milhões de dólares. Bom, o youtuber CoffeeZilla fez um vídeo muito bom a respeito do assunto, onde ele revela o Scammer que esse cara fez no passado, roubando praticamente 40 milhões de dólares de investidores, desaparecendo, fingindo até mesmo que foi sequestrado. E como aparece no rápido vídeo que ele apareceu na live lá do Aiden Ross, ele tinha também algumas facas safiras, além daquela caramba de blue jam e diversas armas e skins caríssimas. Ao que tudo indica, ele teria comprado todas essas skins dele com dinheiro escamado e hoje em dia esse Scammer está inclusive declarando falência. O que significa que todas essas skins aqui que estão no inventário dele não são declaradas e ele tá literalmente escondendo dinheiro com esse inventário milionário. Não é à toa que o inventário dele se encontra privado e a gente não consegue acessar no momento as skins que estão aqui dentro. Mas pegando a Steam 64 ID do inventário dele, eu consegui perceber que ele andou vendendo algumas skins, vendeu uma Rubi, vendeu uma Emerald recentemente. Talvez ele tente fazer um cashout, já que ele foi exposto recentemente. E a comunidade ficou sabendo que essa caramba de 387 e diversas outras skins estava no inventário desse Scammer. Inclusive, no vídeo ali na live ele fala que ele trocava skins e tudo mais. Porém, a galera puxou o histórico aí das trades e realmente parece que ele comprou todas recentemente. Eu puxei o histórico aqui da caramba de 387, que é a segunda mais desgastada que existe. E aparentemente ele comprou do site CS Money há algum tempo atrás, pagando no mínimo aí 50 mil dólares. É triste saber que uma parte da história do CS tá no inventário de um Scammer que realmente roubou mais de uma centena de milhões de reais. E aí, o que você acha dessa história? Deixa um comentário aí abaixo e a gente se vê na próxima. Falou!